Música Cada gota desperdiçada é um golpe nas reservas hídricas do planeta. Abrir a torneira e encher o copo exige inconsciência. Desperdício, zero. Em algumas regiões a seca é mais rigorosa. Tem chovido pouco e os rios, lagos e reservatórios sofrem com as longas estiagens e a poluição. Segundo a Organização das Nações Unidas, em todos os anos morrem mais pessoas vítimas das doenças geradas por contaminação da água do que todas as formas de violência. Acredite, incluindo as guerras espalhadas pelo mundo. A cada dia a demanda por água aumenta. O problema é que a demanda é maior do que a oferta. E aí alguma coisa precisa ser feita. Na medida que a população das principais cidades brasileiras vão crescendo, a demanda por água potável também está aumentando. Então, a gente chegou num ponto que agora é importante começar a pensar na conservação de água. Seja na irrigação, ou seja nas edificações, ou na indústria. Daniel é doutor em uso e conservação de água. Ele explica que em algumas capitais brasileiras e no Distrito Federal, a cobrança pelo consumo exagerado de água bateu na porta de todos os moradores. Mas, racionamento. Muita gente foi pega de surpresa. O especialista explica ainda que para melhorar o cenário é preciso mudar o comportamento do brasileiro. Na outra ponta, novos investimentos são necessários para captação, purificação e distribuição. Consertar qualquer vazamento. Ou até mesmo fazer uso de sistemas que acabam reutilizando a água. Pergunta ao professor se o brasileiro está mais consciente. A população geral está se conscientizando. Só que a mudança do hábito, ela é muito difícil. Então, para mudar o hábito da população, vai ser necessário campanhas constantes. Ainda de acordo com a ONU, 110 litros de água são suficientes para atender as necessidades de cada pessoa. Um banho de 15 minutos já ultrapassa essa quantidade. No Brasil, a média por pessoa é de 160 litros por dia. O Brasil abriga cerca de 12% de toda a água doce do planeta. São 200 micro-bacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do São Francisco, do Paraná e Amazônica. Os dados são do Ministério do Meio Ambiente. Onde mais se gasta a água é onde produzimos os alimentos. No Brasil, o setor agrícola é responsável pelo consumo de cerca de 70% de nossas reservas. É crucial que os agricultores invistam em sistemas de irrigação eficientes. O Meio Ambiente por inteiro foi conhecer a história do Xer Leandro, produtor rural há 10 anos. Ele cultiva folhosas na zona rural de Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. A falta de água chegou à propriedade. Teve um tempo aí na seca, né, que eu perdi uns 3 mil pés de brócolis por falta de água, assim. Porque baixou muito, decaiu muito a água, né. Então nós mudamos muito o modo de plantar, porque antes trabalhava, como é que eu falo, jogando muito fora a água. Hoje nós estamos aprendendo a trabalhar. Fez reservatório com lona, antes era gravidade, entendeu? Infiltrava muito. Xer Leandro aprendeu com as perdas que água é assunto sério. Ele conta que conheceu a irrigação por aspersão pelo projeto da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal. Ele confessa que desconfiou, estava resistente. No começo, ser sincero, foi um pouco duvidosa. Porque nós estávamos com um medo de trabalhar totalmente inverso do que ele passou para nós. A irrigação era sempre em excesso. Não havia uma preocupação quanto ao desperdício de água. É claro que o produtor rural acreditava que estava fazendo bem para o plantio. Mas o fato é que se gastava muita água sem necessidade. Para você ter ideia, antes o consumo era de 33 mil litros de água por dia, em apenas um hectare de plantio. Ou seja, quase um milhão de litros por mês. O importante é que isso ficou no passado. O segredo foi fazer alguns ajustes. Irrigação de mais, ao contrário do que algumas pessoas pensam, faz mal para as plantas e para as reservas de água. Eu chego a encontrar água até um metro de profundidade. Sendo que a raiz está aqui, a 20 centímetros. Ficou claro isso? Então eu preciso manter essa água aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu coloco um aparelhinho aqui. Que ele vai me indicar se o solo está seco ou se está molhado. E com isso eu regulo o meu tempo de irrigação. Qual que é a vantagem? São várias. Economia de água, obviamente. Energia. Adubo. Agrotóxico. Por quê? Porque tem muita doença que é veiculada pela água. Então você reduz agrotóxico. Mão de obra, que ao invés de você ficar irrigando uma hora, eu só irrigava uma hora. Eu cheguei até 10 minutos, só para você ter ideia. Com intervalo de três dias. Márcio apresentou ao produtor rural bicos especiais com vazão menor de água. Os produtores costumam utilizar esse bico aqui. Ele, a uma pressão de 25 metros de coluna d'água, joga aproximadamente 2.500 litros d'água. E qual que é a minha proposta? A minha proposta era trocar esse bico por um bico de vazão menor, que é exatamente esse preto aqui. Como pode observar, ele tem um furo menor. Então ele, na mesma pressão de 25 mca, joga por volta de 1.500 litros de água. Márcio explica que a troca dos bicos de aspersores permite aumentar a eficiência da irrigação sem desperdício. Lembra que dissemos agora há pouco que antes o consumo era de 33 mil litros por dia? Com a troca dos bicos, caiu para 20 mil. Ou seja, 13 mil litros de água a menos. Quase 400 mil litros por mês. Ah, tem um detalhe. O investimento foi de apenas 80 reais. Vantagem para o plantio, para a preservação dos recursos hídricos e também na hora de pagar algumas contas. A energia nossa caiu praticamente 40, 50% do que era antes. No próximo bloco, a economia de água no setor de transportes. Você também vai conhecer a lavagem de carros a seco. Será que funciona mesmo? Tudo o que você está vendo não existiria sem água. Estamos falando do recurso natural mais importante para a humanidade depois do oxigênio. Ninguém sobrevive sem água. No Brasil, a água ganhou reconhecimento na Constituição de 1988. Mas só em 97 o assunto passou a ser tratado com mais atenção, com a criação da Lei 9.433, mais conhecida como Lei das Águas. A União e os Estados são responsáveis como gestores para cuidar dessas águas. Esse é um fundamento. O próximo fundamento que nós temos, também no artigo da Lei 9.433, fala sobre que a água é um recurso limitado e também dotado de valor. Ainda segundo o advogado, antes da lei, a água não tinha um respaldo legal. Antes ela era de forma acessória a alguns outros interesses. Ela não tinha uma lei específica que cuidava da água, assim como o meio ambiente também. Então, agora não. Agora, a partir do advento da Lei 9.433, ela passou a ser cuidada e respaldada no nosso ordenamento jurídico. A Lei das Águas também cuida da racionalização, exatamente para evitar que o brasileiro sofra ainda mais com as longas estiagens. Preste atenção nesse dado. O Distrito Federal tem hoje mais de 1 milhão e 200 mil motoristas. Se todos eles resolvessem lavar hoje o veículo, você faz ideia do quanto se gastaria de água? Não vamos falar de litros, mas seria o suficiente para abastecer durante um mês uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Não podemos esquecer também que tem muitas pessoas preocupadas com o futuro do planeta. O meio ambiente por inteiro vai mostrar agora algumas iniciativas que têm feito toda a diferença quando o assunto é a água. Bom, se lavar carro gasta bastante água, agora imagina quanto se gasta em um ônibus. Ou melhor, os mais de 500 coletivos dessa empresa de transportes no Distrito Federal. Há três anos foi feito um investimento de 40 mil reais em um sistema que capta água de reuso para lavar os veículos. Antes, tudo ia para o esgoto, consequentemente contaminava a natureza. Mas isso ficou no passado. Por que a empresa decidiu adotar esse novo sistema que reaproveita a água? Léo, é um caminho sem volta, não só para a população de um modo geral, mas para quem tem um consumo alto, como as empresas de transporte, empresas de ônibus de um modo geral. Se você não economizar, não reutilizar a água que você utiliza hoje, que você gasta, consome hoje, no futuro ela vai faltar. Antônio é veterano na empresa. Trabalha aqui há 26 anos. Ele explica que a lavagem acontece em duas etapas. A primeira é quando os ônibus chegam depois de rodar o dia todo, imundos. A lavagem automática é rápida. A água que escorre pelos ralos é levada a poços que retiram óleo, graxa e papéis. Depois disso, passa por filtros até chegar a reservatórios de 10 mil litros. A próxima etapa é deixar a água limpa. Para isso, os funcionários contam com a ajuda de micro-organismos. É isso mesmo. Ele elimina toda a impureza que passa pelo filtro. O que passa pelo filtro e não consegue ficar, não consegue conter, o micro-organismo faz isso. Ele elimina para poder a água voltar para o sistema sem nenhuma impureza. 80% da água é reaproveitada. Essa água pode ser reaproveitada quantas vezes? Várias vezes. Não tem o número ideal ou correto de vezes que ela possa ser utilizada. 80% eu reaproveito e coloco mais 20% de água limpa. Falamos até agora de lavagem externa dos ônibus. E lá dentro, hein? Será que tem como reaproveitar a água? Tem um detalhe interessante que eu particularmente não sabia e provavelmente você de casa também não. Todos os ônibus são lavados diariamente por fora e por dentro. E olha que eu estou falando de uma frota de 170 veículos em apenas uma das garagens da empresa. Por isso que os ônibus, no começo do dia, estão sempre limpos. Mas para que isso aconteça, você deve pensar que o consumo de água é altíssimo, né? Na verdade, já foi assim. As coisas mudaram. Ainda bem, né? Hoje, os funcionários da empresa economizam 90% do que se gastava antes com água. Apenas aqui dentro. Eram 20 mil litros por dia. Hoje são 2 mil. Que diferença! Hoje nós utilizamos só o borrifamento. É a limpeza seco. Então você entra dentro do ônibus, não se joga mais água. Só joga o produto já diluído e vem com pano e faz a higienização. É suficiente para deixar o ônibus limpo? Com certeza. Como é que você enxerga aí essa mudança na rotina de vocês? Hoje vocês conseguem reaproveitar essa água de uma forma tão simples, prática e bacana. É uma mudança, é um choque de cultura. É algo que até então era novo para muita gente. É o reaproveitamento da água. Mas hoje a gente vê. Como eu falei no início, é um caminho sem volta. Do setor de transportes para a lavagem de veículos a seco. O empreendimento fica no estacionamento de um shopping no centro de Brasília. E a ideia veio do Flávio, depois que um amigo explicou como era a limpeza de tanques do exército americano no deserto. Um tanque hoje, ele tem a mesma eletrônica embarcada de um caça. É uma coisa extremamente complexa. E como é que você vai limpar no deserto? E eu vendo aqueles produtos, para falar muita verdade, eu pensei foi no sertão nordestino. Puxa, isso aqui economizaria água exatamente onde não tem. Flávio não levou a ideia para o sertão nordestino, mas decidiu abrir o lava-jata seco. Não precisa de água para o carro ficar limpinho, brilhando. Você aplica um produto na sujeira e esse produto reage com a sujeira, afastando-a do verniz. O grande segredo é esse. Por isso que não risca. Ele afasta do verniz. E aí você tira com um pano. 50 borrifadas como essas e um pouco de paciência para passar o pano com delicadeza são suficientes para deixar um carro como esse limpinho por dentro e por fora. É impressionante, se a gente parar para pensar aqui no lava-jato convencional, se utilizaria cerca de 400 litros de água. É claro que a principal vantagem da lavagem a seco é a preservação dos recursos hídricos. Mas para o motorista pode ser também um grande negócio. Como esse produto tira completamente a sujeira, o carro fica muito mais liso e demora muito mais para sujar. Então não há só economia de água naquele procedimento que foi feito. Há uma economia de água também no longo prazo, porque ao invés de lavar todo mês, ele pode passar dois, três meses. Se for o uso normal de água, claro. Mas tem um detalhe. Se você optar por esse tipo de lavagem, vai precisar ter paciência. Normalmente demora entre uma hora e uma hora e meia. Então, alguns serviços mais complexos, como o carro alagado, por exemplo, pode demorar um dia inteiro. Então não é um lava-jato. Não é uma coisa que se resolve no momento. Mas em contrapartida, os resultados são infinitamente melhores. Nas 13 lojas da franquia, Flávio conta que conseguiu economizar mais de 10 milhões de litros de água. Foram 10 milhões de litros de água envenenada que deixaram de ir para a rede pluvial. Porque o lava-jato normal, ele joga aquela água toda, não é no esgoto, é na rua, é na rede pluvial. Sem nenhum tratamento. São produtos extremamente agressivos que vão direto para a natureza. No próximo bloco, o repórter Dari Júnior mostra um jardim que filtra água para reuso em residências e empresas. É daqui a pouquinho. O uso doméstico da água recebe dois tipos de classificação a caminho do esgoto. Água cinza e água negra. A água negra é a água do vaso sanitário. Todo o resto da água utilizada numa casa, numa residência, ou em qualquer propriedade, até numa empresa, se chama água cinza. Então, a água cinza seria uma água utilizada na pia, uma água utilizada no banho, uma água utilizada na máquina de lavar roupa. Em 2013, a Embrapa criou um sistema para reaproveitar a chamada água cinza. Aí está. O jardim filtrante é uma mini estação biológica de tratamento. A separação da água cinza da negra começa na tubulação do viveiro. Por exemplo, uma água da sua máquina de lavar, da sua pia e do seu banho. Você junta essas águas e cai num primeiro filtro, que é simplesmente uma caixa de decantação de resíduo sólido. Aquilo que é mais pesado desce, o que é mais leve sobe. Passa por uma segunda caixa, que é uma caixa de gordura. A gordura fica e aí ela passa por um terceiro nível de filtragem. Uma caixa grande, com brita no fundo, com uma tela de separação, com areia. E depois da areia, produtos plantados, mudas plantadas, em toda a extensão desse jardim, que fazem a filtragem dessa água, a filtragem final dessa água. Tirando matéria orgânica, compostos indesejáveis e até metais pesados. Sete espécies de plantas são utilizadas no tratamento, como dracena e cavalinha. As raízes são fortes e capazes de absorver toxinas. Quando a água cinza chega ao último tanque, está pronta para reuso. Hoje, são filtrados e reaproveitados 20 mil litros por mês. A maior parte é usada na limpeza do viveiro. Segundo o empresário Hido Pelicano, o investimento no jardim filtrante foi de 8 mil reais. Com a economia de água limpa, ele espera recuperar o dinheiro em um ano. Mas não é só isso. Antes de tudo, é uma angústia, porque a gente fica aqui numa vontade de mostrar isso, de dizer, gente, não dá mais. Quer dizer, o recurso da água não é ilimitado. Essa ideia de recurso ilimitado já caiu, já ruiu. Quer dizer, tanto é que os índices estão aí, né? A gente está no meio da chuva e no meio de uma crise hídrica sem precedentes. Água, muita água, água de sobra. A crise hídrica não chegou por aqui. Este prédio fica em Águas Claras, região administrativa, a 22 quilômetros de Brasília. Tem 192 apartamentos. 80 estão conectados ao sistema que possibilita a economia de água. Tudo começa pela máquina de lavar roupa. O que sobra do enxágue vai para uma tubulação específica. Ao chegar à garagem, o sensor dentro desta caixa metálica indica qual líquido está com o pH mais baixo, sem sabão e próprio para reuso. E o desvia para o cano azul. Dali, ele segue para esta caixa d'água, capaz de armazenar 5 mil litros. Esses 5 mil litros é consumido mais ou menos até uma hora, duas da tarde. E depois desse horário, a gente tem mais 5 mil litros que são repostos no decorrer do dia. E essa economia poderia ser ainda maior, né? Poderia ser uma economia de 10 a 20 mil litros, porque a gente não utiliza todo o potencial que tem no condomínio. O reuso mantém a grama do jardim sempre molhada, mesmo em período de seca, e garante a limpeza constante do pátio e dos corredores. Sem gastar água limpa com isso, o condomínio dá um pequeno alívio para o reservatório que abastece a cidade. Afinal, são 150 mil litros que deixam de pesar no consumo do mês. O impacto do reaproveitamento não é só ambiental. Quando o sistema foi instalado há quatro meses, a conta de água aqui do condomínio chegava a 4 mil e 300 reais. Na fatura seguinte, caiu para apenas 90 reais. Uma redução de 4 mil e 800%. O resultado econômico tornou o investimento atraente. O custo de instalação foi de 30 mil reais, ou seja, ele estará pago depois de sete meses, em março do ano que vem. Além disso, sobrou dinheiro para melhorias no prédio. A troca do piso, da entrada dos elevadores, a pintura de um pilotis, a renovação da academia, a renovação da brinquedoteca, do salão de jogos. Então, a gente tem hoje, são quatro torres com quase 200 famílias, que hoje você necessita de ter essa manutenção mensal, que hoje puxa muito dinheiro na hora de você fazer esse tipo de manutenção. Uma conta simples demonstra a importância do sistema. Só a região de Águas Claras tem 755 prédios. Imagine se em cada um, a média de reuso fosse de 5 mil litros por dia, uma estimativa até moderada. Seria o equivalente a deixar de retirar 3 milhões e 800 mil litros de água diariamente do reservatório que atende a região. Isso nos faz realmente assumir o mea culpa de que demoramos a chegar num patamar que essas instalações sejam possíveis e incentivadas, mas ela reforça também a percepção de que estamos no caminho certo. É por aí. Já não há mais água suficiente para o abastecimento, para o crescimento geográfico da população. Se os bons resultados são reconhecidos até pelas autoridades, por que então medidas que incentivam a instalação de um sistema de reuso ainda não decolaram? A explicação talvez esteja na nossa cultura de consumo, que nunca foi baseada no uso racional da água. Pelo contrário. Exemplos muito simples, são muito importantes e devem ser sempre incentivados. É aquele que diz respeito a conserto de vazamentos nas instalações hidráulicas. É aquele que diz respeito a troca de equipamentos, como torneiras, chuveiros. É aquele que diz respeito ao menor tempo de chuveiro, de banho. Como pouca gente pensava no assunto a sério, as leis que tratam do reuso de água são muito recentes. No Distrito Federal, o benefício para quem investe nisso é um desconto de até 30% no IPTU. Pode parecer pouco, mas é um começo rumo à mudança de comportamento, que agora tornou-se uma necessidade. Nós estamos estudando também medidas que possam baratear o custo desses equipamentos. Estamos trabalhando numa resolução que definirá os critérios técnicos para a implantação desses instrumentos. E a gente espera com isso também poder criar um mercado. E criando um mercado, imaginamos que os custos possam ser reduzidos. A era da ambulância acabou. É mais do que urgente que façamos uso dessas, primeiro, de fontes alternativas e de métodos de reuso e de aproveitamento da água existente. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser enviar um e-mail, é bem fácil. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho